A partir deste domingo, usuários da região sul terão que incluir o nono dígito para todas as ligações para celular. Depois do dia 6 de novembro, todos que telefonarem para os códigos da área de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul devem incluir o algarismo 9 antes do número do celular. Até o dia 15 de novembro, as ligações com apenas 8 números continuam sendo completadas. Depois disso, as ligações passam a ser interrompidas e uma mensagem solicitando o nono dígito é informado ao usuário. O acréscito do dígito 9 às linhas móveis permite que as possibilidades variações de números saltem de 37 milhões para 90 milhões, uma vez que os números 2, 3, 4 e 5, que em posição inicial são restritos a linhas fixas, podem ser usados na segunda casa dos números móveis. Os números fixos não sofrem alteração. O nono dígito será implementado em todo o Brasil até o fim de 2016. Os estados da região sul são os últimos a aderirem o dígito 9 à frente dos telefones. Por exemplo, em São Paulo, desde 2012, esse método já foi implementado pela Anatel.